Vocês já viram algum conteúdo de máquina pesada fazendo asfalto? Estão recapiando a rua aqui na esquina da nossa loja e eu decidi fazer um conteúdo mostrando quais as máquinas eles usam para recapiar asfalto. A única que eu conheço é essa Bobcat aqui, mas tem muita máquina louca para lá. Então eles vão recapiar toda a salta até a avenida principal da cidade que está a umas 4 quadras aqui da nossa loja. Já pedi autorização para o pessoal, eu vou indo ali para mostrar para vocês. E tem muita máquina que eu nunca tinha visto. E aí o que eu fico imaginando? Que vocês também nunca devem ter visto, né? Então vai ser um conteúdo diferente aqui no canal. O pessoal está mexendo, tem uns... Opa, bom dia! O pessoal está mexendo ali no trator. Tem uma máquina ali que eu não conheço. Essa aqui está jogando, acho que ela está raspando o asfalto. E aí, ó, por onde ela passa ela vai raspando. O que eu estou entendendo aqui? Essa máquina raspa o asfalto e as outras vão dando uma limpada, ó. Tem um rolo ali também. Vamos conversar com o pessoal. Aí, ó, onde a máquina passa vai raspando o asfalto. Ô turma, deixa o like aí no vídeo, hein? Vamos lá na nossa loja, bfms.com.br. Qualquer produto que tenha valor a partir de R$50,00 ainda concorre à Doge Ram do nosso sorteio do Sétimo Oficial Truck junto com a Estreca Brasil. Totalmente certificado pela CECAP. Olha que joia! Aqui tem o rolo. Vamos falar ali com o pessoal que eu conheci. E aí, Paulo, bom? Beleza! Ó, o Paulo vai explicar pra nós aqui sobre as máquinas. O que eu quero saber? Primeiro de tudo, aquela primeira máquina, ela vai raspando aqui o asfalto? Ela é uma fresa, né? Que ela faz a rapagem do asfalto, tira a capa antiga, né? A nova, velha, já saturada. Pra poder dar aderência pra capa nova. E aí, a Bobcat, ela vem limpando? Limpando, ela vem limpando, vem tirando a poeira, o pessoal vai soprando, né? Ela vem tirando a desagregação do solo, né? Pra poder, a gente poder fazer essa limpeza aí. E aí, essas máquinas, todas é no diesel? Tudo no diesel. Tudo no diesel. Que massa! E aí, me fala um negócio. E esses trens aqui? Bom, você vai ver agora aqui a Vigo Acabadora, tá? Qual que é o nome? Vigo Acabadora. Nibo Acabadora? Vigo. Vigo, aham. Vigo Acabadora. Ó, que legal. É uma esteira, né? É, na realidade, ela tem um silo, né? Onde ela recebe todo o CBUQ. É o concreto usinado a quente, que é a pavimentação, né? Onde ela solta, ela é ali atrás. Mas, pra frente, você vai mostrar o vídeo, ela acabou. Ela, ela... Bom, prazer. 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 Eu quero saber tudo, que motor que ela usa. O Paulo já me explicou pra que que ela serve. E ela vai... Ela, ela vai... Colocando, assim, na... Na espessura. Na espessura certa? Ela vem o... Tem um transportador lá na frente, né? O caminhão vem, encosta atrás. Aí, na frente dela. Ele descarrega. Aí, o transportador vai puxando para o caracol. O caracol vai espalhando. Aí, tem outro operador aqui, que é o Meseiro, que chamam. Aí, ele vai regulando a espessura do asfalto. Certo. Aí, eles vão pedindo a espessura, tal. Aí, vai... Aqui, vai... Esses botões ali, vai regulando. E me fala uma coisa. Esse é o que a gente chama de piche, que quando você passa de carro... Não. Você passa em cima e o trem... Não, esse aqui é chamado CBUQ ou massa, né? Maravilha. O piche que vocês têm que ocupar é quando o ligamento que coloca na pista. Aham. Que faz o ligamento pra ficar a cola, como eles chamam, né? Ah, entendi. Você passa a massa e o piche é como se fosse um verniz pra ela ficar... Não, é o contrário. O primeiro é o verniz, o primeiro é a cola, que é pra fazer o agregamento do asfalto velho com o novo. Ah, entendi. O piche é antes disso aqui. É, é antes. Aí, a gente vai, aplica tudinho e depois vem com a vibra acabadora, que é pra soltar a massa. Massa demais. E essa aqui, grandona, por exemplo? Ela serve pra quê? Esse é o rolo de pneu compactador. Ele que faz a compactação. Aham. Mas qual que é a diferença desse rolo dividido em três... Pra aquela que tá do outro lado, que é um... Tipo essa aqui, um rolo inteiro. Ah, que lá é o que nós chamamos de Thunder. Aham. O Thunder, ele serve pra compactação também. Mas ele é mais assim, pra agilidade, pra boniteza. Tipo assim, ele vem na frente, ele dá compactação e finaliza o pneu. Ele, tipo assim, dá aquela lisada e aquela compactação. Aí ele pega o pneu logo em seguida pra finalizar o compactamento dela. Entendi. E essa máquina aqui é a mesma função, só muda o tamanho? É porque usa dois pra dar mais compactação. Entendi. Entendi. Cara, que louco. Me explica uma outra coisa. Tenho perguntas de leigo aqui. Como que vocês fazem pra pintar a faixa reto? Eita, cara, essa não é a minha alçada. Não, porque tipo assim, eles usam uma máquina. Aham. Que primeiro pontia, aí depois vem com uma máquina tipo um spray em leque. Aham. Aí ela vem fazendo a quantidade certa e o rapaz recupera. Eu sei que assim, desmontia, tira o alinhamento da pista e vai coteando. É, porque eu vejo... Eu vejo as faixas todas retinhas assim. Falo, cara, o homem tem que ser bom. Pra fazer uma estrada inteira e o negócio tá perfeito no meio. Tem que ser com o alinhamento, né? Aí ele sabe a quantidade certa de, tipo assim, por segundo que tem que dar cada faixa. E me fala uma coisa. Uma máquina dessa... Você sabe qual que é o motor que ela tem? Aham, porque varia muito. Não varia. Porque o motor, eu sei que aquele ali é quatro tempos, todo mundo fala, né? Quatro tempos. Assim, mas o nome... Certo, é um nome difícil, que é meio alemão o nome lá. Sei. Eu não sei o nome. Mas eu sei que é um motor de quatro tempos. Que massa, cara. E eu posso ver como é a cabine de alguma das máquinas? Pode, mas qual que você gostaria de ver? Qual que você acha mais legal? Aquela ali gira, você pode ficar olhando pra... É, aquela ali ela... Aquilo banco de movimento, né? Aham. Aí também tem um giramento dela aqui, de forma pra... Caso você movimentar, fica um jeito mais amplo pra você ver. Entendi. Vamos, eu quero ver a cabine dessa aqui. Por favor. O operador dela ali, que é o ciclo ali, ó. Beleza. Ô, pessoal, bom? Tô gravando uns vídeos aqui, tudo bem? Aparecer? Que joia. Aí ele vai te explicar melhor como funciona cada coisa lá dentro. Ele é o operador dela? Aham. Combinado. Isso aqui é o freio dela? Aí ele vai... O raspador. O raspador. Achei que era o freio pra ajudar a dar uma pausada. Quando o asfalto quente, ele vai grudando, aí você coloca o raspador perdo e não grudando. Vai... Ah, entendi. A massa de 190 graus. Da hora. Os bicos soltam água pra não grudar o asfalto, né? Aí vai pulverizando aqui, vai um produto chamado remoção. Aham. Que ajuda a não grudar no pneu, né? Que antigamente usava o óleo diesel, mas hoje em dia é proibido. Entendi. E aí pra subir aqui na cabine é por aqui mesmo? Por aqui, pode subir, não é nada. Vamos lá. Tem dois volantes. Vamos entrar aqui na máquina. Por que que ela tem dois volantes? Por causa que é uma máquina difícil de manobrar na pista aí. Quando eu tô trabalhando no lado esquerdo, eu trabalho pro lado esquerdo aí. Quando eu tô do outro lado da pista, pra eu trabalhar, pra eu não ficar virando ela, manobrando aí. Eu consigo trabalhar dos dois lados da pista com ela. Ah, que massa, cara. Aí os mesmos comandos aqui. Aí tem três marchas, é a primeira, a segunda e a terceira, e ela comanda na inversão só. Pra frente e pra trás. Reverte ela. Uma máquina dessa, ela chega a quantos por hora? Trinta quilômetros por hora, imagina. Trinta quilômetros por hora, imagina. Ué, rápido, né? É, ela que dá a compactação, né? A gente vai e volta lá e volta dando os feste aí, ela é aproximadamente 12 a 14 feste pra dar a compactação exata. E me falaram que vocês estão recapiando até Mato Grosso? Sim, até Mato Grosso. Quanto pra fazer uma quadra aqui? Igual, fazer essa quadra, quanto tempo que demora? Um dia, a gente faz até mais com a quadra, né? Mas como que a previsão do tempo tá, não tá, não tá favorecendo a gente, a gente tá indo conforme tá permitindo, né, o tempo. A gente tem vez que dá pra fazer uma quadra, tem vez que dá pra fazer duas. O meio vai indo, assim. Não, gente, vocês não tão entendendo. Tá chovendo aqui, o dia começa naquele sol, às vezes tá chovendo todo dia e às vezes tem um sol que você nem acha que vai chover, de repente tá chovendo. Tá complicado, né? Isso atrapalha bastante o nosso ramo, né? Começou a chover, vocês param tudo? Tem que parar, né, por causa que aí tem vários produtos que caem no colo, essas coisas não pode, né, que leva, a água leva, né, João? Entendi. Massa demais. E você sabe qual que é o motor dessa aqui? É um MWM. É um MWM. É. Maneiro, cara. Aí, pessoal. E qual que é o nome dessa máquina mesmo? Isso aqui é um rolo compactador. Essa aqui é um rolo compactador. O pessoal tá dando um auxílio ali pra uma moradora, que eu acho que precisa sair de carro. Eles tão no meio do trabalho, eu que tô aqui filmando. Cara, muito massa, né? Aí tem a outra compactadora ali, uma máquina da Caterpillar. Que são dois, ó. São dois rolos. Olha que massa. E aí, vamos finalizar aqui o vídeo, chamar ali o Paulo, só pra ele explicar pra nós o processo. Ô, Paulo. Só pra finalizar aqui. Então, primeiro vocês raspam o asfalto. Isso. Faz a presagem. Vocês raspam o asfalto, limpa tudo. Limpa, depois a gente vem com o caminhão, que seria o RN1C, que é uma cola, né? Faz a pintar tudinho aí o pavimento, deixar romper e depois a gente vem aplicando o pavimento. Aí recebe o CBUQ e depois vem a máquina compactando tudo, deixando liso. Isso, aí é um rolo liso, né? Depois tem um rolo de pneu que dá compactação, né? Entendi. E aí depois a pintura? É, a pintura. A gente vai fazer a parte de sinalização horizontal, né? Vocês vão usar depois aqui a parte de sinalização? Você também. A gente vai fazer a situação um pouquinho da vida. Eu até perguntei, eu falei, cara, eu queria ver como vocês fazem, porque deve ser difícil fazer retinho, né? É, é complicado, né? Na realidade, existe um gabarito, né? Que eles usam, né? Uma pré-marcação pra poder fazer a separação da... 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 Legal demais. É isso, pessoal. Ô, Paulo, obrigado pela atenção, viu? Valeu. Agradeço também toda a equipe de vocês que... É... Atenderam super bem, né? Eu cheguei aqui do nada perguntando se eu podia gravar e... Galera, super gente boa. Aí me encaminhou pra falar direto com você. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente aqui no canal. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Wear. E bom trabalho. Até o jogo. Até o jogo.